O processo de energias renováveis da Itaipu Binacional foi destaque internacional. Um jornal suíço enfatizou a ação. O jornal mais antigo da Suíça e de grande prestígio na Europa destacou ações de energias renováveis de Itaipu abordando como a produção de biogás a partir de dejetos de animais de propriedades da região oeste do Paraná é viável para a geração de energia e a vida útil do reservatório da usina. Com o título Brasil Ganha Dinheiro com o Esterco, sob autoria de Alexandre Bush, a reportagem aborda a importância da produção de proteína animal como fator predominante para a economia do oeste do Paraná e como os dejetos dessa cultura podem afetar drasticamente a vida útil do reservatório e da barragem da usina. Isso porque micro-organismos consumidores de concreto podem surgir em águas ricas de matéria orgânica. Caso as expectativas positivas continuem, o Brasil teria potencial para tornar-se líder mundial na área. Nas palavras de Ricardo Castanho, diretor da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, informa o documento do Itamaraty.